E tá mandando esse olho porque Não vê que eu tenho compromisso O meu estado está valendo o que? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade Não aproveitou, vacilou Não bingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu ouvo Não, não, não Cê quer ver eu traí, meu bem Nanane nem vem Igual ela, só uma Igual você tem cem Cê quer ver eu traí, meu bem Nanane nem vem Igual ela, só uma Igual você tem cem Cê quer ver eu traí, meu bem Nanane nem vem Igual ela, só uma Igual você tem cem Cê quer ver eu traí, meu bem Nanane nem vem Igual ela, só uma, igual você tem cem E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou, vou não! Cê quer ver eu trai, meu bem Nanani nem vem Igual ela, só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trai, meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem, sem sequer ver, eu trai meu bem Nanane nem vem Igual ela só uma, igual você tem, sem sequer ver, eu trai meu bem Nanane nem vem Igual ela só uma, igual você tem sem E quem gostou faz barulho aí Obrigado Goiânia